Cidades da região sul e sudoeste do Pará estão sofrendo com a estiagem da chuva. Em Marabá, o baixo nível do rio Tocantins gerou um racionamento de água por parte da Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa. Evitem maiores gastos para que a água chegue a todas as torneiras. Evitem principalmente aqueles gastos de lavar carro, deixar torneiras abertas. Enfim, é repetitivo isso. Em Canaã dos Carajás, o rio Parauapebas também passa por estiagem. Já em Altamira, os ribeirinhos que dependem do rio Xingu estão sofrendo com a seca. Assim como acontece em Tucuruí, a atividade pesqueira está prejudicada. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, essa situação deve durar até outubro. O motivo é o superaquecimento das águas do Oceano Atlântico. Particularmente esse ano, a gente está experimentando uma condição atípica, que é caracterizada pelo aquecimento fora do normal das águas superficiais do Oceano Atlântico, principalmente na região do Atlântico Tropical Norte. Normalmente, a gente já deveria ter, no mês de setembro, o início da estação chuvosa no sul da Amazônia, com os índices pluviométricos, pelo menos na maior parte da região, acima de 100 milímetros. Mas essa região ainda deverá persistir sob influência dessa condição do Atlântico Norte, que está mais aquecido, portanto uma condição desfavorável para a formação de nuvens e para a geração de chuva, que deverá persistir ao longo do mês de setembro, podendo se estender, inclusive, até a primeira quinzena de outubro.